Engate Queco K2 para essa linda Tiguan de um cliente especialíssimo aqui da casa. Um grande abraço ao nosso querido amigo Daniel. Será sempre muito bem-vindo. O cliente vem com uma demanda específica procurando o que existia de melhor. E o que existe de melhor é Queco. Três anos de garantia absoluta, produto para alta capacidade de carga, fixação sempre nos pontos originais. DK136, a loja que tem prazer em atender.